Olá querido Ser de Luz, como você está? Olá, eu sou a Lene Cor, do Ser das Estrelas, e seja muito bem-vindo a mais um Encontro do Meditando com o Oráculo, projeto em que busco proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, além da conexão com a nossa essência e com a egrégora da luz. Esses encontros estão previstos para acontecer três vezes na semana, às terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Mas ficam disponíveis para você acessá-lo a qualquer momento e revê-los quantas vezes quiser, todo ou alguma das partes. É até recomendável que repita cada conteúdo novamente, pois isso pode melhorar sua conexão, além de permitir descobrir ou alcançar novos espaços de você mesmo a cada contato com a energia trabalhada. Este projeto foi planejado de forma que você tanto possa consultar como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. E para facilitar, sempre coloco aqui na descrição a minutagem específica de cada parte, para você ir diretamente para onde escolhe. Quero ressaltar que a partir do momento em que você escolheu estar aqui, a energia já está sendo trabalhada. Então fique atento ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Para ouvir, coloque-se confortável e relaxado e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se limite nem se prenda ao que está sendo dito. A fala serve apenas de ferramenta sugestiva, para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Mesmo que não entenda tudo, durma ou visualize diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. Ah, e importante, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. E antes de seguir para a carta de hoje, se este projeto tem sido contribuição para você, não se esquece de curtir o vídeo. Assim, este conteúdo pode chegar a cada vez mais pessoas. E para o nosso encontro de hoje, surge um dragão incrível. Confiança Confie em si mesmo, na sua sabedoria interior e na sua intuição. Invoque este dragão quando sua confiança for abalada, ou quando você sentir que não consegue confiar em seu próprio julgamento. Ele lhe dá a esperança e a coragem que você precisa para continuar. Ele o incentiva a cavar fundo e dar o próximo passo. Ele estará ao seu lado durante todo o caminho, apoiando-o enquanto você avança. Ele tem uma bela energia de dragão que você pode invocar em momentos de crise e necessidade pessoal. Confiança é um dragão incrível para se trabalhar, mas esteja avisado. Ele também pode ser franco. Ele diz Você não pode ficar aqui sentado, chafurdando em alta piedade. Você tem um trabalho a fazer. Então vá em frente. Ele continua Você tem muitos talentos para aproveitar e usar. Sim, você sofreu algumas pancadas e hematomas ao longo do caminho. Mas isso é a vida. Suas infinitas habilidades ainda precisam ser exploradas e descobertas. Sua tarefa agora é confiar em si mesmo, em sua sabedoria interior e em sua intuição. Siga seus sentimentos e ouça sua orientação interior. Isso pode muito bem ser assustador e você estará saindo da sua zona de conforto. Mas jogar pelo seguro não ajuda no seu crescimento pessoal ou espiritual. Se você não tem ideia de que atitude tomar, peça a orientação dele. Mas lembre-se, ele não é de forma alguma mole ou fofo. Ele dirá ou mostrará o que você precisa saber sem rodeios e colocará em seu caminho coisas que você precisa entender. Observe as lições e, a partir daí, você estará se desenvolvendo exponencialmente, tanto espiritual quanto pessoalmente. Você encontrará seu caminho sobre sua orientação compassiva. Parte do que confiança nos ensina é que somos responsáveis pelas nossas próprias experiências, por mais dolorosas ou alegres que sejam. Precisamos aprender a viver, amar, perdoar, curar e seguir em frente. Ele é provavelmente um dos dragões mais difíceis que encontrei. No entanto, ele também é gentil e atencioso. Amor duro, acho que é assim que se chama. Embora ele fale francamente, ele tem uma enorme compaixão por nós, feitos humanos. Tenha isso em mente se você receber uma bronca dele bem ao seu estilo dragão. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Nos colocar em uma posição confortável. Respirar profunda e conscientemente. Vamos, então, imaginar que estamos no pé de uma montanha muito grande. E, ao olharmos para cima, percebemos que no topo desta montanha há um espaço de intensa luz. nos convidando para estarmos doar. Assim, começamos a escalar a montanha. logo no começo percebemos a ver possibilidades distintas de caminhos a seguir. Escolhemos um deles e iniciamos a nossa chamada. E assim começamos a subida vamos observando ao nosso redor. Vamos observando ao nosso redor. e à medida que seguimos caminhando nos deparamos com um obstáculo. há muitas pedras bloqueando a nossa passagem. resolvamos Resolvemos, então, buscar um caminho diferente e ao olharmos ao redor encontramos um ser de luz próximo a nós que se apresenta como um dragão incrível. E este dragão nos diz que mesmo que haja naquele momento outro caminho o caminho pelo qual está a nos ir é o melhor para nós e nos aconselha a perceber como podemos desbloquear este caminho para continuar por ele. Assim resolvemos retirar as pedras do caminho ao pensarmos em como faríamos isso nos damos conta de que temos as ferramentas necessárias que são as nossas espalves mãos e assim começamos a remover as pedras vamos retirando uma para uma abrindo a passagem a medida que cada pedra é removida vamos nos sentindo mais mais animados e quando e quando já estamos quase finalizando a retirada de todas estas pedras visualizamos visualizamos entre algumas delas um objeto brilhante recolhemos recolhemos este objeto e ao tocar uma eletricidade nos recorre nos despertando para um estado de alegria fica ainda mais fácil e mais leve retirar as pedras do sol com o caminho liberado começamos a seguir em frente no avalante notamos que o ser de luz nos acompanha seguimos em nossa subida um ao topo da montanha um pouco mais à frente nos preparamos com flores e águas que nos preenchem de satisfação nos fazem querer dar uma pausa nesta jornada para apreciar o aromão relaxar relaxar relaxando a água colher e comer alguns frutos parece que estamos em um pequeno paraíso é tão acolhedor e confortável podemos ser um horizonte ao homem e nos sentimos em paz por um instante chegamos a questionar se devemos continuar a nossa jornada o ser que nos então nos aconselha que olhemos novamente para assim e é assim que o fazemos aquela intensa quando isso nos ativa novamente e nos lembra inteiramente o nosso propósito é estabelecendo em nós a certeza de que há algo ainda melhor e assim seguimos a nossa jornada continuamos a subir a medida que vamos caminhando vamos encontrando coisas objetos que nos trazem as mais diversas sensações e emoções começamos então a recolher algum modelos imaginando que poderíamos precisar um pouco mais à frente e assim vamos seguindo encontrando novos obstáculos descobrindo que muitas das ferramentas necessárias para enfrentar esses obstáculos já se encontram conosco algumas delas pegamos ao longo do caminho mas outras sempre fizeram parte de nós em nossa jornada além dos obstáculos também encontramos diversos paraísos particulares e fomos constantemente nos lembramos de que o nosso destino ainda nos aguardava e por isso seguíamos adiante em um determinado momento já mais próximo ao topo fomos percebendo que algumas das coisas das quais recolhemos ao longo do caminho estavam nos trazendo um peso era possível notar como se o material de que cada coisa daquela era feita era completamente descoante do espaço em que estávamos agora e que por isso aquilo já não pertenceria mais a nossa jornada e assim fomos nos desfazendo de tudo aquilo que estava nos prendendo e nos limitando ou nos atrasando pelo caminho e a cada coisa que nos desapegamos fomos nos sentindo mais leves e estranhamente mais inteiros o caminho à nossa frente começou a se tornar mais claro a certeza em nosso coração nos embate nos lembrando de todo o caminho que fizemos até aqui e da maravilha que nos aguarda logo ali a frente tudo está ficando mais luminoso notamos que nós mesmos já não estamos exatamente da mesma forma podemos perceber que estamos emitindo luz e à medida que nos aproximamos ainda mais do todo somos preenchidos por uma profunda paz e ali completamente iluminados enxergamos enxergamos muito além do horizonte há uma infinita beleza e contemplamos a serenidade a profunda gratidão de tudo que vivemos e a felicidade de estarmos aqui invade cada célula do nosso corpo nos fazendo vibrar no mais puro amor e o ser de luz que esteve conosco nos aconselhando nos orientando nos confortando ao longo da jornada nos faz mais um convite ele nos pede que agora que estamos no do pulo pulemos e então olhamos ao nosso redor mais uma vez e neste estado de paz gratidão e clareza resolvemos pular e ao fazermos isto reconhecemos em nós a confiança e a coragem e assim flutuamos pelo céu começamos a voar e perceber o quanto somos capazes por quando somos livres e então em pleno voo em total alegria podemos ir retornando ao aqui e agora completamente empoderados completamente felizes completamente gratos e assim vamos sentindo em nosso corpo físico no momento presente a vibração em todas as nossas células da confiança da clareza da certeza de nosso jornal de nossa capacidade de toda a sabedoria que aprendemos até aqui e da esperança de nos reconectarmos com algo ainda maior que nós e ao mesmo tempo parte de nós podemos então respirar conscientemente mexer o nosso corpo devagar ir abrindo os nossos olhos e ver descontinuar um novo horizonte e perceber que nós temos asas para voar agora a confiança de que somos capazes de muito mais assim é gratidão venha descobrir as suas asas e voar com os dragões no retiro que acontece em dezembro em Amparo São Paulo com a Marise Dalinho saiba mais na legenda gostou? que tal saber o que mais tem disponível para você? confere na legenda aqui abaixo você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? aproveita e já compartilha com ela sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas curta, comenta e compartilha se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade